Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. A partir dessa segunda-feira, dia 18 de outubro, o Rio Grande do Sul mais uma vez será vítima de um atentado contra a sua liberdade. Por determinação do Governo do Estado, inúmeras atividades públicas e privadas serão submetidas à obrigatoriedade, isso mesmo, obrigatoriedade da apresentação do chamado passaporte vacinal, sanitário. A decisão do Governador do Estado de exigir a apresentação deste passaporte é uma afronta aos direitos individuais e ao sagrado direito de ir e vir do cidadão gaúcho. Depois de mais um ano obrigados a cumprir o fracassado, fecha tudo, fique em casa, agora os gaúchos serão mais uma vez cobaias de uma decisão prepotente, arbitrária, antidemocrática. Diante dessa violação e da indignação geral, propomos um projeto de lei contrário a essa ação, uma nota de repúdio e a realização de audiência pública na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Afinal de contas, a própria Organização Mundial de Saúde condena esse passaporte. Além da OMS, diversas entidades médicas aqui no nosso Estado desaconselham medida por não ter eficácia científica comprovada, além, é claro, de tolher a liberdade dos rio-grandenses. Meus amigos, o sistema de bandeiras coloridas adotados aqui no nosso Estado não impediu milhares de mortes e quebrou mais de 150 mil empresas. Agora é a vez dessa exigência absurda do passaporte vacinal. Precisamos mobilizar a todos para manifestar a sua indignação. Vamos dizer um grande não a mais esse absurdo. Chega de decisões arrogantes, antidemocráticas e sem eficácia comprovada. Juntos somos mais fortes. Um abraço a todos.